Qual é o estilo do amor da sua vida, Maju? Tenho um presente pra ele, sempre com muita qualidade, olha. Essa linha de camisetas é Gola Careca a partir de R$ 49,90. Essa linha é R$ 49,90, olha. Tem várias cores, inclusive, olha, numerações. Essa, inclusive, ela tem um detalhe aqui na manga, olha, bem despojada, tá vendo? Tem outras cores, modelos. Olha, gente, olha essa jeans, assim, já meio mais puxando pro jeans, né? Quanta qualidade, a Maju sempre faz questão de primar pela qualidade. Essa polo também, olha, tem com listra também. E eu falo sempre, porque a gente lava, lava, ela tá sempre do mesmo jeito. Você pode comprar sem nenhuma preocupação. Olha, e tem todas as numerações. Inclusive, essa linha de jeans na Maju tem até a numeração 54, né? Tem até a numeração 54, sempre com bastante qualidade. Tá com preço ótimo essa linha de calça jeans também, viu? Olha, tem, olha, até mais claro, mais escuro também. É como eu disse, né? A Maju, ela tem muita variedade. Tem essa linha também, uma linha de calça social, também até a numeração 54, olha. Essa tá, olha, essa aqui tá 99. Tá com preço excelente, olha. 99 uma calça social. E falando em calça social, tem a linha de camisas também, até o número 8. Olha essa que linda. Tá bem bonita essa camisa, né? Aí, você precisa também de um acessório. Quer incluir um acessório? Tem a linha de carteiras em couro, cintos em couro, inclusive, olha. Um mais lindo que o outro pra você escolher. Aqui na Maju. Então, o presente do amor da sua vida, tá aqui na Maju sempre com muita variedade. Tem a linha de jaquetas. Aquelas jaquetas forradas. Aquelas jaquetas mais de inverno, mais pesadas também. Tem a linha de moletons também, masculinos da Maju. Tem também os presentes femininos. Olha, você que tá aí assistindo, já dá deixa aí pro maridão. Tem aqui na Maju também, aquela linha da reserva natural. Os blazers, os vestidos maravilhosos, né? Já fala aí pro amor da sua vida que você quer um presente da Maju. Fica aqui na Bom Jesus, esquina com a Cristiano Cleopá, Maju. Tchau. 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 Tchau.